Cê tá infectado? Foi leve, não, não tá parecendo nada não Então, beleza Vai ficar aqui, mano, que daqui vai ser treta Cadê? Eita porra Fodeu, vambora, cai Pera aí, vai embora, cai Vai, sei lá Vem, vem, vem Cê vai atirar no cara que tá com colete, velho Tá bom, eu vou atirar também Pera aí Tem que tirar a cabeça, não Não sei se tem que virar Agora vai, não tem mais jeito Deixa ficar verde, deixa ver vermelho Ai, tem que ficar verde Ai, bota pra trás Bota pra trás Nossa, mano, meu Não fica verde nem fudendo Mano, não vai dar certo, pega faca Matei boa Voltando de zumbi agora, corre Pega o colete dele e vai embora Ai, bota, você tá pegando meu cobre Vai, mano, vai, vai, vai Cobre Os balas vai acabar, acabou, só tem um Cai, 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 cai eu tô te vendo ali ó olá 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 é eu isso aí ó tá vendo aí o ó e eu não sei se é só um e aí e aí e aí e aí o e aí e aí o meleza deixa eu te finalizar AES UM AES EITEM DE TRAQUE NOSSA UUOU? UUH UUOU CARALE QUE BRUTAL NOVO PERSONAGEN AIP HA QUE FOI? VOCÊ SAI ANDANDO MANO UUÉ QUE A CONTECER? SE REVIVEU No drag de novo?